Débora Alfano comigo, boa tarde Débora. Oi Diego, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha nesta quinta-feira, já em ritmo de carnaval, e a série ouro do Carnaval 2023 do Rio tem transmissão exclusiva da Band. Quem tem os detalhes pra gente da cidade do Carnaval é o repórter Marco Sadoc. Oi Diego, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Tarde Band News. Eu tô num lugar muito privilegiado, olha onde eu tô, tô na Marquês de Sapucaí, sambódromo do Rio de Janeiro, hoje ainda com funcionários, os últimos retoques, os últimos preparos. Olha, inclusive eu tô com o repórter cinematográfico Leonardo Teixeira, que vai te mostrar agora tudo que tá acontecendo aqui na Marquês de Sapucaí. De um lado o camarote, o outro também, últimos ajustes, o pessoal da limpeza urbana já fez a lavagem aqui da Sapucaí. E logo mais, também vão pintar aqui, vai tá tudo prontinho, então tem muitos ajustes, muito barulho de obra por aqui, mas é isso mesmo, na reta final há esse aumento aí do efetivo. Bom, convite precisa ser feito, Diego. Série Ouro, Rio de Janeiro, ele é exclusivo, é uma transmissão exclusiva da Band, a partir de amanhã, então sexto e sábado, anota na agenda. Você que é do Rio de Janeiro, você vai começar a acompanhar amanhã às 9 horas da noite, e no sábado um pouquinho mais cedo, às 8 e meia. Brasil todo, Band Folia. Uma da manhã a gente chega com todas as emoções, todas as emoções aqui desse desfile. A gente tá muito ansioso pra chegar a data, a equipe toda mobilizada, e olha a apresentação também de uma dupla que dispensa também qualquer tipo de apresentação, hein? Glenda Kostlovski e Sérgio Maurício, duplaça que vai tá então na apresentação, e toda a nossa equipe vai tá por aqui. Eu vou tá no primeiro dia lá nos camarotes, também no segundo recuo de bateria, vou estar também aqui na arquibancada, o setor 1, no segundo dia. E hoje, Léo, vamos mostrar aqui, olha quanta gente veio pro Rio de Janeiro. São 5 milhões de turistas na cidade do Rio, além, a expectativa é essa, além também de muito dinheiro na economia girando bilhões. Aqui tem um grupo que chegou do Chile, da Itália, do Paraguai, vários pontos que tão chegando aqui pra justamente acompanhar o desfile das escolas, pra vocês verem que de fato é algo muito especial. Então aqui estão eles, os turistas, o pessoal tá chegando, tá tudo pronto. Série Ouro, desfile das escolas de samba, é exclusivo, é na Band.